Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Boa Vista. Score, super score, como aumentar o meu score junto ao Boa Vista. Exatamente isso, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito. 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado, tá? Uma boa noite para vocês todos. Já falamos do Serasa, já falamos do SPC Brasil e temos também o Boa Vista, né? Então, baseado a essas informações que vocês têm aqui, eu quero mostrar para vocês o meu score. Conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, o meu score está 837. Segundo o Boa Vista, você está no caminho certo. Vamos dar uma olhadinha sobre o que o Boa Vista fala sobre este score. O que significa esta pontuação? Significa que, em média, a cada 100 pessoas com este perfil, é provável que apenas 8 pessoas passem a ter dívida nos próximos 6 meses. Ou seja, a cada 100 pessoas com esse mesmo score que o meu, 8% dessas pessoas podem ter dívidas a partir de 6 meses. Ou seja, nos próximos 6 meses, essas pessoas podem ficar devendo ficar inadimplentes com as instituições. Esse percentual de score é fantástico. Ou seja, dá uma margem para que a instituição financeira, o banco, uma loja, um comércio que tenha crédito, aprovem para você baseado a esses pontos que eu acabei de falar aqui para vocês agora. Bem, de cara, vocês estão vendo aí seu score no Boa Vista, que eu estou mostrando para vocês, meu score. O cartão internacional que aparece esse pop-up aí de venda, né? É uma venda desse cartão. Ou seja, o Boa Vista ganha comissão para essas vendas que acontecem com a venda por impulso desses cartões. Ou seja, eles me mostram que confiram os benefícios do cartão internacional com muitas vantagens do Banco PAN. Poderiam ser outras instituições, ou seja, eles podem trabalhar com quantas eles quiserem, desde que tenha essa parceria entre eles, tá? Então, só para que vocês entendam que tem esse pop-up aí. Logo abaixo, vocês estão vendo aí que aparece consulte seus pagamentos, no caso, as informações positivas, né? Então, caso eu queira enxergar as informações, aparece consórcio, cartões, parcelados e outros serviços. Eu quero mostrar para vocês consórcio. Quando vocês enxergam aqui a opção histórica dos últimos meses, vocês estão vendo aí, por exemplo, junho, pago em dia. Maio, pago em dia. Julho, pago em dia. Agosto, pago em dia. Setembro, pago em dia. Outubro, pago em dia. Novembro, pago em dia. E dezembro, pago em dia. Ou seja, são as informações dos últimos meses referente ao score e referente aos pagamentos que eu fiz junto a essas instituições financeiras. Se eu quiser saber de mais detalhes, eu clico então em ver detalhes. E aí você será transferido para um site, tá certo? Vamos olhar os cartões de crédito. Janeiro, pago em dia. Dezembro, pago atrasado. Novembro, pagamento não identificado. Novembro, ou seja, as empresas não informaram para eles os pagamentos. Quem são? A Caixa Econômica não informou que eu fiz o pagamento, no caso, do cartão, no dia 28 do 11. Ou seja, se eu estivesse atrasado, eu estaria no SPC. Então, vocês viram que não está. Então, na verdade, não é verdade essa informação. E aí vocês estão vendo que desde o dia 4 de janeiro, que não tem informações referente a esse pagamento que aconteceu da Caixa Econômica. Portanto, a informação não procede. Tá bom? Bem, se eu quiser clicar, então, em Parcelados, eu vou encontrar os parcelados. E aí, caso eu queira enxergar o que é o parcelado, eu vou verificar lá. Então, vamos lá. Santander está mostrando que eu tenho uma dívida em atraso no dia 11 de nove, no valor de R$ 2.332,50. Provavelmente a parcela do meu carro, que entra automático no parcelamento junto ao financiamento. Ou seja, vencimento 11 de nove, pagamento 17 de nove. Isso é impossível, porque o pagamento entra automático. Então, ou seja, não tem nada em atraso. No entanto, Santander informou para o Boa Vista, por algum motivo, que está em atraso. No entanto, não me penalizou em nada, uma vez que o meu score continua forte. Tá bom? Então, pra mim, isso não teve peso. Se tivesse dado peso, eu entraria com movimento contra o Santander, pra que eles corrigissem essa falha. Mas como não deu problema nenhum, então eu entendo que não foi nenhum problema pra mim. Não me trouxe nenhum problema essa informação aqui. Tá bom? E aí, caso eu queira ver outros, eu vou clicar então e verificar o que é esse outros, né? Histórico dos 26 meses. Então, dezembro não utilizado, novembro não utilizado, outubro não utilizado, setembro não utilizado. Aí eu clico pra verificar, vai aparecer Banco Decoval, não utilizei limite, Banco Santander, não utilizei limite, e Banco Original, não utilizei limite. Então é isso que você encontra junto ao SPC Boa Vista. Em dívidas vencidas, tá zero, cheque devolvido zero, protesto zero, alerta de documentos zero. Se eu tiver o radar, ou seja, se eu paguei pra ter o radar do Boa Vista, vai aparecer consultas por empresas, participação de empresas, falência, autoconsultas e ações cíveis, vai aparecer aqui também, tá? Empréstimo é uma parceria também que tem aí o Boa Vista, tá? No caso, com a Finan Zero. Leandro, você mostrou seu score, 837, maravilhoso, score verde é bom pra ótimo, né? Vocês viram que 8% podem não pagar nos próximos seis meses, então isso aí é fantástico, é um score maravilhoso, né? E como que eu cheguei a esses pontos de score baseado a tantos cartões e contas que você tem? Baseado ao que você viu aí agora. Pagamento em dia, limites não sendo utilizado, né? E no momento que apareceu lá o pagamento não identificado do Santander, você viu que mostrou no caso que eu estava certo, porque se eu tivesse errado, os pontos tinham caído, e não foi isso. Então a informação não é verídica, mas também não trouxe nenhum prejuízo pra mim. Ou se trouxe um prejuízo, não me causou transtornos, tá? Por quê? Qual é o problema que eu poderia trazer? Diminuir o meu score pro amarelo, regular, né? Não foi o que aconteceu. Meu score tá verde há muito tempo, né? E como que ele tá positivo? Porque lá atrás, quem vem me acompanhando nos vídeos, sabe que eu ativei o positivo, o cadastro positivo. Então, quando nós começamos essa série de acompanhamento que faz mais de um ano, né? Se eu não me engano, foi lá em julho que eu falei, olha gente, eu vou acompanhar o cadastro positivo, eu vou aderir ao cadastro positivo e nós vamos acompanhar o score. E vocês estão vendo aí que o meu score no Boa Vista, ele explodiu. Antes do cadastro positivo, meu score era 300 e pouquinho, e hoje meu score é 837. Ele pode melhorar? Pode. De que forma? Se eu me controlar com os pedidos de crédito, uso do cartão, uso dos créditos, uso do cheque especial, uso de empréstimo pessoal. Então, eu me controlando dessa forma, o score tende a subir, tá? Pagando em dia, fazendo compras, pagando em dia, não parcelar o parcelado, ou seja, eu parcelei em 12 vezes sem juros, não consegui pagar esse parcelamento em 12 vezes, eu vou ter que refinanciar essa dívida. Se eu refinanciar a dívida, eu estou buscando por um novo crédito, então eu posso ter o risco de crédito elevado, ou seja, meu score pode cair devido a esse crédito que eu estou buscando. Todos os créditos, ou seja, toda linha de empréstimo ou dinheiro que não é seu, o score pode cair, porque você está buscando por dinheiro emprestado, está buscando por uma linha de crédito que é um dinheiro de uma outra pessoa, é de um banco. Então, funciona dessa forma. Qual é o risco de você não pagar uma dívida não sendo o seu dinheiro? Então, imagina que aqui é uma pessoa e eu peço emprestado para essa pessoa, meu amigo, que me empreste aí 5 mil reais. Esse meu amigo me empresta 5 mil reais. Qual é a chance de eu não pagar o meu amigo? É grande, não é verdade? Dependendo da minha situação, a chance de eu não pagar é grande. Então, esse é o risco que eu posso causar. Dependendo do CPF da pessoa, o sistema já tem uma análise feita de perfil traçado. E é isso que acontece com todo mundo. Por isso que o seu score não é igual ao meu. O score do seu amigo não é igual ao meu também. Está certo? Está aí para vocês as informações do Cadastro Positivo 2021. Como está o meu score? Aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal. Aos membros. Iniciante Pleno. Amo alta renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.